E por falar em levantar, a nossa consultora de moda, Cláudia Manhães, foi na semana de moda mais quente do país. É, foi na Fashion Rio e trouxe as tendências especialmente pra você, que sempre está ligada no nosso programa e pra dar também um up no seu visual. Confere aí! Olá, Hanna! Tudo bem? Pessoal, vocês vão gostar das dicas de hoje. Nós vamos falar das tendências que aconteceram no Rio de Janeiro. Essa semana agora foi o lançamento de inverno de muitas grifes importantes. E vocês vão se surpreender com o que eu vou falar, até porque eu também fiquei extremamente pasma. Ou seja, a coleção de verão que vocês vão comprar agora nas liquidações, vocês prestem atenção, porque vocês podem conseguir comprar a mesma ideia, a mesma linha da coleção que vai chegar no inverno. Ou seja, nós vamos continuar com tecidos metalizados, dourados, prateados, paetês, brilhos, muitas pedrarias. Isso na parte de tecidos. Agora vamos partir pra estamparia. Na estamparia, abstrata ou, como eu realmente falo, que eu me surpreendi, os florais. Que está no verão aqui, em todas as lojas, nós temos florais de todos os tamanhos. E continua. Só muda às vezes a tonalidade ou o tamanho da flor. Pode ser gigante ou pode ser miúda, enfim. Continua. Os detalhes que voltam são as franjas, que nos remetem aos anos 70. Os caftans, que são aquelas túnicas longas ou curtas, que nós já gostamos de usar. Eu estou até com uma aqui que eu adoro. Continua com estampas ou não, mas com tecidos fluidos. As pantalonas, cois alto, amplas, à vontade. Vestidos longos também, à vontade. Outra coisa que eu notei, que eu achei muito interessante, foi essa coisa do psicodélico voltar. Que é estampa, que tem multicores. Ou seja, nós estamos no verão, onde a cor forte é o forte. E no inverno, a cor forte continua. Junto com preto, com cinza ou até com neutro, marrom, enfim, como base. Nós não mudamos praticamente nada. E nisso, a gente vai continuando, em relação às modelagens. Ou seja, macacão, amplo, continua. Os macacões, inclusive, com cois baixo. Essas calças também jeans, que a gente usa com cois mais baixo, continua. Nada demais a gente viu. Vocês estão vendo aí pelas imagens, muitos bordados, que resumem tudo isso. Pliçados, que é uma coisa interessante, que voltou também. Mas são detalhes, que praticamente só acrescentam as coleções primorosas do próximo inverno 2012. Então, eu espero que vocês aproveitem todas essas dicas. E comprem muito bem nas liquidações. Ok? Um beijo grande. Tchau. Até a próxima. As tendências realmente são incríveis. E você também pode contar com elas no site da Cláudia Manhães. E você também pode contar com elas no site da Cláudia Manhães.